Música Você assistiu com imagens do Pernambuco a uma passagem do espetáculo que tem esse responsável aqui, que descobriu o apelido de Carol Voitila na infância, que transformou num espetáculo emocionante, que eu espero um dia, hoje foi só um trailer, um teaser, mas eu espero um dia poder assistir inteiro. Professor, que coisa linda, hein? Sim, que grande graça poder falar através da arte, da linguagem de um musical, da vida de uma pessoa tão fantástica quanto João Paulo II. Pra gente é um grande presente o elenco, o jovem, você vê a paixão neles, de forma muito forte na cena, e assim, é uma experiência, o espetáculo está em cartaz há dois anos já, e a cada vez que ele se apresenta é uma experiência nova que se renova no coração, tanto do próprio elenco como da plateia que nos assiste. No dicionário do ser humano e o de Fábio, qual é a definição de João Paulo II? É muito difícil, eu diria que ele é um homem apaixonado pela humanidade, e por isso ele pôde se comunicar tanto com o homem de hoje e tanto falar de Deus ao homem de hoje. Eu também diria que ele é um pai, que ele pegou uma sociedade que precisava de uma figura paterna e se colocou como esse pai, a partir de sua própria experiência de vida, de perca do pai, e se tornar pai de uma grande multidão. Nesse momento a gente fala pro Brasil todo, como é que as pessoas podem assistir o espetáculo, que se chama Lolek, né? Lolek. Que é o apelido dele. Sim, sim. Lolek é exatamente o diminutivo de Karol. Foi muito interessante porque na Polônia eu vi exatamente o coeiro dele, aquelas fraldinhas, Lolek, e aí eu, o que é isso que eles já foram me explicar, toda a questão do apelido e tudo. As pessoas que quiserem podem entrar em contato conosco e em e-mail artes.com.chalom.org Leve esse espetáculo pra sua cidade. Vale a pena. Muito. O grupo é sempre o mesmo ou vai renovando o grupo de atuação? A cada ano a equipe se transforma, ela muda. O texto é sempre o mesmo. O texto é sempre o mesmo, o espetáculo é sempre o mesmo. E sempre emocionante. Demais. Eu quero lhe fazer uma pergunta, assistir atentamente aqui a sua palestra que foi maravilhosa, aliás, é bom que fique na sua lembrança, 22 de outubro, é dia de São João Paulo II, e hoje foi o primeiro encontro de evangelização de João Paulo II. Eu percebi toda a sua emoção. Por que que João Paulo II foi tão marcante? Eu acredito que por muitas e muitas e muitas gerações a gente vai falar de João Paulo II. Como eu te falei, eu acredito que ele veio diante de uma grande necessidade da igreja. Ele veio com a capacidade de dialogar com o homem de hoje. Ele não teve medo de falar com ninguém. Fosse budista, fosse evangélico, fosse cientista, artista, todo esse trabalho que ele fez no papado, ele já fazia antes lá em Cracóvia como bispo. Então, é muito forte essa capacidade dele de dialogar com o homem desse tempo, olhar no olho do homem desse tempo e criar essa relação. E a igreja foi presenteada com isso depois dele, porque isso permanece. Hoje nós vemos um Papa Francisco que traz para nós uma relação muito direta de comunhão, de diálogo, sem medo, de igual para igual com o homem de hoje. Acredito que isso é um fruto, desde o Conselho Vaticano II, da colaboração de João Paulo II com a igreja. Olha, conversei com o Rio de Fábio, maravilhoso, deu um show, foi aplaudido aqui. Esse cenário lindo que nós vivemos aqui hoje, que o Pernambuco está mostrando. Você sabe que a Ultrafarma já chegou em todos os municípios do Brasil. Então, eu quero aproveitar e mandar um abraço para a Juazeiro. Opa! Meus irmãos do Juazeiro do Norte, um grande abraço para vocês. Eu sou de Mauritia e pertinho de vocês. É uma terra de muito artista, viu? De muita fé e de muito artista. Deus abençoe vocês. Adorei te conhecer. Que Deus te abençoe sempre a todos nós. E se você, por acaso, assistiu o espetáculo, interaja com a gente. joaonferreira.ultrafarma.com.br E você vai ficar com o compromisso de passar para a gente, quando estiver em São Paulo, nos avisar para convidar o nosso público. Fechado? Com alegria. João Paulo II. Vivo no coração de cada um de nós. João Paulo II. Vivo no coração de cada um de nós. João Paulo III. Vivo no coração de cada um de nós. A família reunida. Em torno de ti, ó Pai, eu me mando. A esperança do amor que une a todos. A bênção. João te deu. Foi emocionante, não foi? Durante esses minutos poder viajar, matar a saudade de João Paulo II. O homem Carol Voitila se foi, mas João Paulo II é eterno. E esse acervo do nosso Sidney Oliveira? Sidney, eu quero saber de você, para você, para o ser humano Sidney Oliveira, o que foi João Paulo II na sua vida? Meu querido amigo João Ferreira. João Ferreira, eu acho que a pergunta que você fez, a importância do Papa João Paulo II para mim, é claro que foi um Papa muito importante, um Papa muito carismático, mas todos os Papas para mim tiveram a mesma importância. Agora, é claro que o João Paulo II, eu vou falar aqui da minha infância, eu lembro do Papa João XXIII, do Papa Paulo VI, depois o Papa João Paulo I, o Papa João Paulo II, depois o Papa Bento XVI e atualmente o nosso querido Papa Francisco. Então, João Ferreira, é o carisma, é que ele teve um carisma, eu acho que há mais que os demais Papas aí que eu mencionei. Você vê na cidade do México, bota essas imagens aí, Pernambuco, o Papa, esses milhares aí, você vê milhões de pessoas recebendo o Papa na cidade do México. E a todos os países que ele foi, todas as vezes que esteve aqui no Brasil, foi aquele carinho, recebido com muito carinho, milhões de pessoas em São Paulo, aqui no Campo de Marte, no Rio de Janeiro, em Fortaleza, eu estive em Fortaleza, no Ceará, quando o Papa esteve em Fortaleza. Então, é um Papa muito importante, que marcou, eu até tenho um DVD, esse que vocês assistiram agora, essa Santa Missa, que foi celebrada pelo São João Paulo II, na Catedral de São Pedro, no Vaticano, e foi essa orquestra regida pelo maestro Herbert von Karajan, que é uma missa maravilhosa que eu assisto sempre. Então, o Papa representou muito, representa hoje, o tanto é que ele é santo, muitos milagres em todo o mundo aí, e hoje esse seminário de arte e evangelização, que está comemorando aqui na igreja de São Bento, no mosteiro de São Bento, então é um evento muito importante, e nós vamos mostrar mais vezes, hoje no mundo todo está tendo esse seminário, teve agora recentemente, acho que foi no domingo ou na terça-feira, no Vaticano, o Dom Odilo Pedro Scher, o nosso cardeal arcebispo de São Paulo, esteve nesse evento. Então, é importante, João, mas eu não poderia falar que é mais importante que os demais. Todo Papa, eu que sou católico, apostólico romano, eu acho que se tem o conclave e escolhe um Papa, é porque é o melhor para o mundo, é o melhor para o planeta, é o melhor para a evangelização, e cada Papa tem as suas características. E o João Paulo II foi muito importante, marcou, de todos os Papas, que eu me lembro, marcou muito. João Ferreira, é isso aí o meu recado, um grande abraço a você, e parabéns aí à Veridiana, que me fez esse convite maravilhoso, de poder participar dessa peça de teatro, dessa evangelização através do teatro. Então aqui, se Deus quiser, nós vamos, Pernambuco, mostrar, né, Panda? Aqui, mais matéria sobre João Paulo II, tá bom? Fica com Deus, que São João Paulo II te abençoe. Foi muito legal, não foi? Para nós, foi muito especial, para mim, para o Sidney, para o Pernambuco, poder participar aqui no Mosteiro de São Bento, na região central de São Paulo, desse primeiro encontro de evangelização em João Paulo II. 22 de outubro, dia de São João Paulo II. Aliás, Lúcio, eu vou te fazer um pedido. Coloque uma foto aqui de João Paulo II. Obrigado, meu querido. A bênção, coloque a sua mão direita no seu coração. A bênção, João de Deus. A família Ultrafarma te abraça. Tu veio ao mundo em missão de paz. Foi muito bem-vindo. Foi muito marcante. Eu te imploro e te peço, por favor, abençoe esse povo brasileiro que te ama. Obrigado. Obrigado.